É o Bill PZS de JCK, vai segurando, mais uma né cachorro Se eu tô de pião na favela fumando, uma vela os moleque encosta Já saquei da bichuda, convoquei as puta que é só as gostosa Se trombar viatura, segura que é fuga que os menopilota Se trombar viatura, segura que é fuga que os menopilota Se eu tô de pião na favela fumando, uma vela os moleque encosta Já saquei da bichuda, convoquei as puta que é só as gostosa Se trombar viatura, segura que é fuga que os menopilota Se trombar viatura, segura que é fuga que os menopilota Se eu tô de pião na favela, de quebra fumando, uma vela Se saquei da bichuda, quem tá na garupa é a minha donzela Se eu tô de pião na favela, fumando, uma vela os moleque encosta Já saquei da bichuda, convoquei as puta que é só as gostosa Se trombar viatura, segura que é fuga que os menopilota Se trombar viatura, segura que é fuga que os menopilota Se eu tô de pião na favela, fumando, uma vela os moleque encosta Já saquei da bichuda, convoquei as puta que é só as gostosa Se trombar viatura, segura que é fuga que os menopilota Se trombar viatura segura que é fuga com os menor pilota Se eu tô de pião na favela, de quebra fumar numa vela Se saquei da bichuda, quem tá na garupa é a minha donzela Por quem não conhece a favela, também o Beco Zaziela Se trombar viatura segura que é fuga que nós não amela Tô de pião na favela, de quebra fumar numa vela Se saquei da bichuda, quem tá na garupa é a minha donzela Por quem não conhece a favela, também o Beco Zaziela Se trombar viatura segura que é fuga que nós não amela Se trombar viatura segura que é fuga que nós não amela Se eu tô de pião na favela, fumando uma vela, os moleque encosta Já saquei da bichuda, convoquei as puta que é só as gostosa Se trombar viatura segura que é fuga com os menor pilota Se trombar viatura segura que é fuga com os menor pilota Se eu tô de pião na favela, fumando uma vela, os moleque encosta Já saquei da bichuda, convoquei as puta que é só as gostosa Se trombar viatura segura que é fuga que é fuga que os menor pilota Se trombar viatura segura que é fuga que é fuga que os menor pilota Diretamente, restante da faca Então solta a batida a secar Então soca, então Tchau Tchau